O Francisco há dias lançou-me uma questão muito interessante. Nós já temos os níveis de compra muito bem definidos no Excel, é ótimo, porque já nos conseguimos orientar em relação ao preço atual, está em algum destes níveis? Está. Já nos conseguimos orientar a meter ordens em contínuo na corretora que usamos? Ótimo! E então o Francisco tinha-me lançado uma questão... Era muito bom se conseguíssemos ter a mesma indicação aqui deste lado, nos potenciais topos do ciclo. Se pudéssemos ter 3 potenciais níveis de venda... Era ótimo! Era! Era muito bom! Só que a questão é, no caso dos possíveis preços de compra, quando os preços retraem, retraem normalmente a uma média móvel que serviu anteriormente de suporte. E as médias móveis são calculadas... São móveis, como o próprio nome indica, são calculadas com base nos últimos... Depende! 50 dias, 100 dias, 150, 200 dias. São móveis exatamente por causa disso. Vão sempre pegando no dia mais recente e nos 100 anteriores. Portanto, estão sempre a andar para a frente. E é assim que os preços normalmente retraem. Podem vir a um nível e descer ao nível seguinte, mas vocês já perceberam que é assim que os traders se orientam, é assim que os robôs que fazem isto automaticamente se orientam e, portanto, o mercado acaba por ser todo manipulado para bater nestes níveis. No caso dos potenciais topos do ciclo, não é possível porque nós não conseguimos ter médias móveis com dados do futuro. Ou seja, nós ainda não conseguimos calcular uma média porque são dados que ainda não existem. Da média móvel vai ser só possível de calcular à medida que os preços vão aparecendo. Portanto, para o potencial topo do ciclo, eu já falei nos vídeos anteriormente e até falei na live anterior. Mas eu depois, se vocês tiverem dúvidas no chat do Telegram, podem colocar lá essa dúvida e eu coloco o link para dois vídeos onde eu falei sobre isso. Mas os topos do ciclo nós analisamos. O Price to Book Ratio, um indicador que nós vamos ao Trading View aplicar. E é a partir daí que nós vemos quando é que o Price to Book Ratio foi elevado e a que valor é que estavam as ações nessa altura. E é um indicador, é apenas uma previsão do topo do ciclo. Não quer dizer que o ciclo vá bater no topo ali e não suba ainda mais. O Bank of America subiu muito mais o topo do ciclo. E eu já fui atualizar o potencial topo do ciclo. Aqui em baixo, o Adam Koo há bocadinho partilhou que está a olhar para o topo do ciclo na CME ainda mais acima, a 225. Como vocês sabem, eu já vendi a 214, que era o topo do ciclo. Sei que uma série de pessoas já venderam. O Francisco já está aqui na lista. Espera, já lhe vou dar autorização para entrar. Sei que várias pessoas já venderam também parte das ações da CME para vos dar a indicação qual vai ser o próximo nível onde eu vou vender algumas. Já pus aqui 225. Então, o que eu posso ir fazendo é, com base no Price to Book Ratio, eu vou pondo os topos do ciclo aqui de lado e à medida que esses topos do ciclo se atingem e nós vamos vendendo metade ou um terço, depois depende. Eu normalmente vou vender metade ou um bocadinho mais. À medida que nós vendemos no topo do ciclo, se descer, está resolvido. Fica aquele topo. Mas se continuar a subir, eu atualizo. Vamos estando atentos aqui. E não é a coisa mais espetacular e mais direta como nós temos aqui nos potenciais preços de compra, mas é o melhor que conseguimos fazer.